Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa décima terceira reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, portanto, hábitat de liberar. Temos para aprovação a ata da décima segunda reunião pública. Dago, seus diretores têm alguma observação? Não tendo, considero aprovada a ata da décima segunda reunião pública ordinária da diretoria. Solicito, então, o secretário que anuncia a sequência que vamos deliberar os itens da pauta e já chama o primeiro item. Bom dia a todos os presentes. Antes de anunciar a ordem de deliberação que vamos seguir, informo que foram retirados de pauta os itens nove e dez. Informo que os processos serão deliberados na seguinte ordem. Primeiramente, os itens que compõem o bloco, quais sejam os itens de 15 a 36. Na sequência, serão apregoados os seguintes itens. 3, 5, 7, 4, 2 e 14. Submeto, então, a deliberação da diretoria, os processos que compõem o bloco, aproveitando a oportunidade para informar que as minutas de votos e atos administrativos estão disponíveis em nosso site desde a última quinta-feira. Indago, se tem interesse em destaque de algum item do bloco, não havendo, então, submeto à votação o bloco compreendido dos itens 15 a 36. Em votação. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens componente do bloco. Próximo item.